Deputado, pelo PSOL do Pará, Edmilson Rodrigues. Presidente, o IPEA acaba de lançar um relatório do índice de vulnerabilidade social. E com muita tristeza se percebe as desigualdades territoriais no Brasil, que são profundamente sociais. E o que é triste, como Amazônia do Estado do Pará, é perceber que dos dez municípios, entre os 5.565 municípios brasileiros, dos dez com maior vulnerabilidade social, três municípios paraenses estão incluídos, Aveiro, Prainha e Viseu. As desigualdades são grandes e têm que ser superadas. Então, quero aqui registrar e pedir que divulgue nos meios de comunicação destacada. Obrigado.